Foge comigo, novinha Você vai andar de carrão, morada na cobertura De cubo de diamante, nunca viver na lisura Vai passar a hora gastando, comprando roupas no shopping Vai ver como rico vive, vai esquecer que foi pop Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo você tem vida de princesa, mamãe Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo você tem vida de rainha, delícia Você vai andar de carrão, morada na cobertura De cubo de diamante, nunca viver na lisura Vai passar a hora gastando, comprando roupas no shopping Vai ver como rico vive, vai esquecer que foi pop Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo, novinha, foge comigo, novinha Que aqui comigo você vai ser muito feliz Vem, mamãe, vem sentir esse prazer, vem, delícia Vem viver comigo, você vai ser minha rainha Eu vou ser o seu rei Vem, novinha, foge comigo, delícia Vai!